Fã de Transformers? O Mel tem uma nova aplicação perfeita para si. Veja os filmes, conheça em detalhe as personagens, assista aos extras e divirta-se com os novos jogos da saga Transformers. Já não se lembra como terminar os últimos filmes da saga? Não há problema. Temos todos os filmes nesta aplicação, incluindo o mais recente. Transformers era da extinção. Para além de assistir aos filmes, pode também jogar e sentir a força dos Autobots. No jogo, o Cybertron Defense vai poder vestir a armadura de um Autobot e defender o planeta da invasão dos Decepticons. Já no Quiz Transformers, vai poder provar que é um verdadeiro conhecedor da saga e responder às várias perguntas de todos os filmes. Está ainda disponível uma área de extras com conteúdos exclusivos dos Transformers. Não perca a oportunidade de ver entrevistas com os principais atores, behind the scenes e muito mais. Por fim, navegue na área de fotos e fique a conhecer melhor as personagens da saga Transformers. Pronto para a aventura? Primas já, o botão azul do comando mel aceda à categoria Entretenimento, Aplicação Transformers e entre nesta aventura que irá transformar a sua vida. Até a próxima. Pronto para a aventura? Obrigado.